Olá, pessoal! Essa é a nossa oitava aula do curso de SES e hoje a gente vai aprender sobre funções. Primeiramente, a gente vai dar uma olhada em algumas funções nativas do SES que podem nos ajudar durante o desenvolvimento e depois a gente vai aprender como criar a nossa própria função. Eu já trouxe alguns exemplos para facilitar aqui a nossa aula e aí a gente vai dando uma olhada nas funções e nos seus resultados. As duas primeiras funções que eu trouxe são a RGB e a RGBA, que são funções que a gente já viu em outras aulas, onde a gente passa os valores do red, do green e do blue e ele retorna para a gente, no caso do RGB, o hexadecimal e no caso do RGBA ele monta a anotação do RGBA para o browser renderizar. Outras duas funções de cor que a gente tem é a lighten, onde a gente passa uma cor e a porcentagem e a darken, onde a gente passa uma cor e a porcentagem. A lighten, ela vai clarear essa cor de acordo com a porcentagem que a gente passar e a darken também vai, ao contrário da lighten, ela vai escurecer essa cor de acordo com a porcentagem que a gente passar. Agora, funções de string. A gente tem a coach, que vai receber uma string sem aspas e vai adicionar aspas para essa string e a uncoach, que faz o contrário, vai receber uma string com aspas e vai retirar as aspas dessa string. A to uppercase vai transformar em maiúsculo, a to lowercase vai transformar em minúsculo. Agora, funções numéricas. Eu trouxe aqui essa percentage encadeada com o strlen para mostrar que é possível fazer isso também, colocar uma função dentro da outra. Então, primeiramente, ele vai resolver o strlen do weight. Então, aqui ele vai retornar 4, que tem 4 caracteres. E aí, depois ele vai fazer a porcentagem disso. Ele vai colocar vezes 100, então vai dar 400%. A gente tem a round, que vai arredondar o nosso número real. Então, no caso de 2,2, ele vai arredondar para 2,5. A gente tem a sale, que joga o nosso número sempre para cima. E a floor, que sempre joga o número para baixo. Então, vamos dar uma olhada aqui. A RGB retornou um hexadecimal, a RGBA retornou a anotação, a lighten retornou white e a darken retornou black. Porque eu passei uma cor nativa aqui, eu passei o red e mandei escurecer 80%. Vamos colocar um outro valor aqui. Vamos colocar ddd, por exemplo. Então, se você clarear aquela cor em 80%, ela vai virar branca. E se você escurecer em 80%, ela vai virar 1. Isso é legal para fazer aqueles efeitos de hover. A coach adicionou aspas para a minha string sem aspas e a uncoach removeu as aspas da minha string. O padding retornou strlain da minha variável. No caso, aqui tem 4 caracteres, ele retornou 4. Transformou em maiúscula e aqui deixou, permaneceu em minúscula, né? Mas se a gente mudasse isso aqui para bold, por exemplo... Ops... Aqui ficaria bold minúscula. Aqui ficou 400%. O margem, ele pegou o 2.2 e arredondou para 2, porque é o valor mais próximo, né? Como é 2.2. A seio jogou 2,5 para cima. E a flor jogou 2,5 para baixo. Então, essas são as funções nativas do SES, algumas das mais utilizadas. Mas se vocês quiserem ver mais funções, vocês podem acessar esse link aqui da documentação do SES barra functions e vocês vão ver a quantidade imensa de funções que existem, ok? Agora vamos dar uma olhada como faz para a gente criar a nossa própria função. Aqui eu tenho um exemplo. Para criar a nossa função, primeiramente a gente deve usar essa arroba e o nome function, porque é uma diretiva, a diretiva function, o nome da nossa função, os parâmetros que ela vai receber e dentro da função ela sempre tem que ter um retorno. Então, você sempre vai ter que usar essa diretiva return dentro de uma função. A função sempre tem que retornar alguma coisa. Então, aqui a gente está criando essa função que se chama calcFluid, que ela recebe o target e o container. Não sei se vocês já fizeram essa conta alguma vez na vida, lá nos primórdios da responsividade, que a gente precisava calcular na mão. Então, você recebe o valor da sua div em pixels e o valor do seu container e ele faz o cálculo para adicionar o valor em porcentagem para a sua div. Dessa forma, o layout ficava fluido. Então, vamos criar essa função aqui no nosso arquivo. Function calcFluid, que recebe target e recebe container e retorne. Target dividido pelo container vezes 100. É isso, né? E agora vamos ver como faz para a gente utilizar a função. A função está definida e agora a gente tem que ver como usar. Vamos criar aqui um div e o widget dessa div vai ser o que a gente passar. Tem um slide falando sobre como utilizar. Para utilizar é muito simples. Você simplesmente chama o nome da função e passa os seus parâmetros. Então, vamos vir aqui. Colocar calcFluid. Onde? Onde? 400 e mil. Agora vamos ver se deu tudo certo aqui no terminal. Salvou. E aqui ficou 40%. Se a gente passar 500, que vira 50%. É assim como cria uma função. Não tem muito segredo. Basta você passar essa diretiva function, o nome da função e os parâmetros. Pode criar uma função com parâmetro ou uma função sem parâmetro. Contanto que ela tenha retorno, tudo ok, tá? Você também não precisa fazer como eu fiz aqui. Colocar todo o retorno direto numa linha. Você podia deixar isso um pouco mais bonitinho e criar uma variável aqui. Retorno. E passar a sua conta na variável retorno. E aqui retornar só a variável. Não tem problema nenhum. Ops, deu algum probleminha aqui. E aqui. Ah, esse parênteses aqui. Pronto. Agora vamos lá. Deu a mesma coisa, tá? Então você pode fazer a sua função do jeito que você achar melhor. Deixa eu ver o próximo slide. Mixings versus funções. Mixings versus funções. Qual a diferença? O mixing, como eu falei, ele pode ser comparado a uma rotina. Ele faz alguma coisa para você, mas ele não tem um retorno específico. Já a função, ela sempre tem um retorno. Ela realiza uma função, é uma porção de coisas, mas no fim ela sempre tem que ter um retorno. Tanto que a gente tem aquela diretiva return no fim da nossa função. Então ela é obrigatória. A função sempre tem um retorno. Ok? Por hoje é isso. Tenho um exercício para vocês. Teve uma aula que eu pedi para vocês trocarem tudo que era pixel para RM. E eu pedi para vocês fazerem uma conta. Agora, no exercício de funções, eu quero que vocês transformem isso numa função. É uma função que vai receber o valor em pixel e vai retornar o valor em RM. Eu quero que vocês criem essa função e utilizem ela em todo o estilo. Por hoje é isso. Até mais!